Música A gente chegou nesse dia de hoje Nós, todos nós aqui, os 30 que estão aqui Adubamos pra caralho aquela grama Aquele parque de lazer é ali E o parque de lazer é nosso A torcida tá ali em cima E o que eu mais gosto de escutar, sabe o que é? Hoje é domingo, o Botafogo vai jogar caralho O Botafogo vai jogar E nós vamos jogar pra caralho Bora! Bota fogo, o Botafogo! Glória de Deus, ninguém segura mais Música 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 Música